Gente, antes de começar o vídeo, só queria avisar vocês que, como essa foi a primeira vez que eu gravei o celular e tal, eu não capturei o áudio do jogo. Ai, por algum motivo. Então assim, perdão por isso daí, vai ficar realmente sem áudio do jogo, mas nos próximos vídeos eu vou ver como é que faz e aí eu trago com o áudio bonitinho, beleza? Então é nóis, aproveita o vídeo e só vamos. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo, tá vendo mais um vídeo? Mano, olha isso aqui na minha tela. Olha isso aqui na minha tela. COD Mobile. O famoso Mobile. Estamos aqui, vamos jogar essa bagaça. Joguei uma partida. Pelo que eu vi, tá bem bonito esse negócio. Vamos procurar um negócio aqui, uma partidinha normal e ver o que que dá, beleza? Só vamos. Nook Town, Fronteline. Galeras, ping de um milhão, né? Com certeza. Beleza? Isso aí, sem sombra de dúvidas. Deixa eu... Nossa, mano. Deixa eu organizar meus botões aqui que tá tudo cagado, véi. Depois eu mexo com isso aqui, beleza? Depois eu mexo com isso aqui. Vamos só dar uma brincadinha aqui pra ver. Nossa senhora. Ai, ai. Ai, ai. Valeu, falou. Mano, no Quintal, né? No Quintal. Só vem. Cara, apesar do lag 3 mil aqui, eu gostei pra caramba do jogo, véi. Vai ser muito da hora trazer vídeo disso aqui. Com certeza eu vou trazer vídeo. Isso aí vocês não podem ter dúvida. Não precisa ter dúvida. Porque, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse jogar COD no celular, véi. Na moral, isso aqui pra mim é inimaginável, véi. Isso aqui é impensável. Olha isso. Que que é isso, véi? Kotoko, né? Kotoko, vocês sabem como é que é. Isso, véi, vai ser muito bom destruir os caras no celular. Dá pra dar quickscope aqui, tranquilo. Vai ser uma delicinha, viu? Vamos dar uma rujadinha aqui de leves e tal. Cuidado com o rollback. Que é esse lagzão que dá aqui de vez em quando. Eu não sei se essa parede aqui vara igual nos normais. A minha mira é um cocô. A última partida que eu joguei foi aqui também foi massa, véi. Morri nenhuma vez. Pica das galáxias. Essa aqui eu já tô morrendo que nem um cagão. Parecendo que eu nunca joguei COD, mano. Viagem é essa. Então, o meu medo desse jogo aqui é justamente dele ser extremamente pay to win, né? Esperamos que não seja, viu? Porque senão... Não vai ser legal não, viu? Vamos ver aí de qual que é. Eu vou organizar os botões depois e tudo mais. Por enquanto tem que ser assim mesmo. Vou ver quantas partidas eu consigo jogar porque toda hora o servidor cai, né? Então, assim... Deita, 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 deita. Vamos dar um reloadzinho aqui de leves. Agora a gente levanta, regaça o cara ali. Meu filho, aqui é CODZERO! Aqui é CODZERO! Aqui é... O bicho é doido, mimo! Esse cara é... Esse cara é tryhardão, né? Já tem umas camuflagensinhas diferentes. Que viagem é essa, véi? Valeu, falou. Não morre, não? Não, não. Sai, sai. Nossa, tô pegando essas granadas aqui sem querer, véi. Tacar no nada ali, ó. Carrega e tal. Vamos ver se o cara ainda tá aqui. Pior que tá. Não... Não dei conta. Não dei conta. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, galera. Calma aí. Mano, a outra parte eu peguei uma sniper. Foi da hora demais, véi. Foi muito da hora. Só que, assim, tem um problema. Que é o seguinte. A sniper que eu peguei não mata com um tiro, não, véi. Não sei se é attachment. Às vezes tem que pôr uns attachments diferentes, né? Vamos ver como é que é. Mas, cara, muito promissor isso aqui. Tinha que lançar logo, véi. Tinha que lançar essa bagaça logo. Não pode ficar demorando, não. Pelo que eu entendi, o lançamento vai ser só no final do ano, véi. Aí não dá, mano. Aí não dá, véi. Agora que o BO4 tá cagado, no final do ano vai lançar a MW4. Ninguém vai querer essa... Pelo menos assim, né? Galera do COD. Não vai ficar jogando COD Mobile. Se fosse... Se lançasse agora, eu com certeza ia jogar COD Mobile, saca? Ia ser o jogo que eu ia mais jogar. Vamos ver o que que dá aí, né? O que que esse cara aqui tinha de arma? Será que eu posso pegar duas primárias? Não faço a menor ideia. Não, não, não. Sai pra lá. Sai pra lá! Nem sei quanto é que eu tô, meu freg, véi. Outra partida foi rapidão. Peguei... Killstreak e tal. Peguei Killstreak duas vezes, véi. Nessa partida aqui, os caras são menos cotoco. Eles não são tão lixosos assim, sabe? Mas eles ainda são muito ruins. Olha isso, véi. Chega a ser engraçado. Então! 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 Tirei um pente inteiro no cara, véi. Olha! Olha só, mano! Ô, mas deve ser bom jogar isso aqui sem lag, hein? Caraca, que maravilha, véi. O cara me deu três tiros, eu morri. Mano, que delícia, cara. Mas, cara, eu tô impressionado com isso aqui, sinceramente. Já falei, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Olha os gráficos disso, véi. É bom, o negócio é bom mesmo. Eu tô... Encabulado! Encabulado! Eu quero ver se tem outros mapas aqui, que eu só joguei no que tá até agora. Vamos ver se tem mais. Opa! Bora! Vou trocar essa arminha aqui, ó. Não quero essa arminha, eu quero uma Snipa. Uma Snipa! De preferência, que mate com um tiro. Não sei se essa aqui mata. Ahn... Camuflagens, não tenho nada. Optics, não tenho nada. Attachments também não tem. Silenciador, extended mags, fast mags, toque. FMJ. FMJ aumenta o damage, mas é só material. Normal, né? Padrão. Uai, cara. Essa Sniperzinha aqui me lembra uma Interventionzinha. Vamos ver de qual que é essa Sniper. Nooketown, de novo, mano. Ô, louco, tio. Queria jogar em outro mapa aqui, mas parece que não tem. Então, olha só. Mano, olha esse Sniperzinha, velho. Ahn, mas que delícia, cara. Até o som é da Interventionzinha. O som é da Interventionzinha. O som é da Interventionzinha, velho. Que viagem é essa, velho? O som é igualzinho. É o mesmo som. Olha isso. Mano. Que delícia, cara. Meu Deus do céu. Que delícia. Nossa, só vamos. Opa, peraí. Fala aí, cagão. Ah, mas vocês vão sofrer na minha mão agora, viu? Agora que eu achei essa Sniperzinha top aqui. Vamos dar uma carregadinha aqui. Mano, é Intervention. Isso aqui é Intervention. Não tem como você falar que é outra coisa, não. Caralho, velho. Não é possível. Nossa, errei muito tiro agora. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai pra lá, sai pra lá. Nossa, não bem que esses caras são muito ruins, velho. Nossa, eu sou ruim também, né? Mas vocês sabem como é que é. Tem que ir aprendendo aqui essa bagaça. Peguei um Avisinho. Toma um Quickzão na nuca. Cara, vai ser muito bom jogar isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu tacar o aviãozinho do mal aqui, ó. Vai, meu filho. Nossa, errei fudido. Toma o Harry. Harry Schultz, mano. Harry Schultz. Quero nem saber. Eu vou pegar meu... Como é que é o nome? Que eu esqueci. Ops. Cara, eu gostei muito do sistema de tiro desse negócio aqui. Você segura o botão de atirar. Quando você solta, ele atira. Ou seja, dá pra dar uns quick muito nervoso, velho. Tipo isso, ó. Tá vendo? O Quickscope vai rolar solto aqui, cara. Nossa, esse cara não tá alagado, não. Imagina. Ele só saiu daqui a um ano atrás e o outro te mete... Ih, caiu. Não! Não! Opa, opa. Perdi. Perdi o streak, mas não tem nada, não. Vamos usar aqui o Predator aqui, ó. Venha. Venha. Venha em mim. Venha em mim que eu vou dar ali um Quickscope. Quickscope. Não acredito que eu tô jogando com uma Intervention. Pleno 2019, tô com uma Intervention na mão. Cara, que delícia, velho. Ó o clipe. Ó o clipe! Cadê o quarto? Cadê o quarto? Cadê o quarto? Não tinha, né? Ih, caralho. Saiu até clipe aqui, mano. Não acredito nisso. Não acredito que saiu até clipe nessa bagaça. Ops. Calmei que eu perdi a mira aqui um pouco. De leve. Ó, galera. Nossa senhora. Saia de perto de mim. Saia de perto de mim. Aqui é snipero. Sniper delícia. Galera. Esse é o vídeo. Snipeando no COD Mobile. Se você gostou, dá um like. Por favor, você vai me ajudar demais. Com certeza vou estar trazendo esse jogo aqui. Quando lançar, vamos ver. Talvez eu traga mais um vídeo da beta aí. Não sei como é que é. Se vocês quiserem mais vídeo da beta. Estou jogando mais com essa sniperzinha maravilhosa aqui. Vocês comentem aí pra mim que eu vou trazer, beleza? Então é nóis. Valeu demais. Falou. E fui. E aí E aí